Desculpa, minha câmera desligou sozinha. Então, eu gosto muito do sabão de limão, glicerinado de limão, tá? Vou também colocar 2 litros de água quente, fervendo, só que eu gosto de derreter na panela. E 100ml de bicarbonato e essência. Vou usar a essência também de alecrim, que eu gosto muito. E os potes que estão ali, e vou mostrar aqui pra vocês os potinhos que a gente pode colocar pra vender. Eu vou tentar fazer, se der certo, vou pedir pro meu filho testar no carro dele. Se der certo, então eu vou passar a vender esse produto também, tá? Então, eu vou lá botar o sabão pra derreter no fogo. Só um momento. Então, gente, eu já derreti, tá? A barra. Como eu falei pra vocês, eu gosto do sabão glicerinado de limão, tá? Também quis colocar pra dar um cheirinho melhor. Vou acrescentar agora o bicarbonato de sódio, tá? Tá? Tá bem quente ainda, mas eu vou... Eu tinha que... Olha como é que esfuma. Ter deixado pelo menos 500ml pra poder dissolver e não ficar esses grumosinhos. Mas, como a água tá quente, vai se dissolver. Quente não, né? Tô fervendo. Vai se dissolver facilmente esses grumos. E nós vamos deixar descansar. Pra depois eu... Ver realmente se funcionou. Eu já fiz uma outra pasta com esse... Ó, engrossou, viu, gente? A espuma. Antes de colocar no pote, a gente tem que tirar esse excesso de espuma, tá? Que não vai vender pros outros, cheio de espuma, né? Pra ficar bonitinho, vai arrumar no pote. Então, costumam vender... Meu filho trabalha no posto de gasolina. Eles costumam vender um potezinho desse aqui, 4 reais. Tá? Então... Vamos ver se dá pra isso mesmo. Se faz esse efeito. Eu também quero fazer o shampoo. Tô pesquisando. Tô, aliás, gente, já duas noites sem dormir, porque eu fico pesquisando e... Fico vendo, fico encomendando na... Porque eu compro as minhas mercadorias no Mercado Livre. Eu não compro na Asher, não, mas eu vou passar a ver se o preço de lá é melhor. Eu gosto do Mercado Livre porque me entrega, parcela e eu posso fazer tudo meu tranquilamente. E se não estiver bom, eles trocam. Eu não estou fazendo e estou fazendo, né, gente? Um comercial do Mercado Livre. Gente, eu poderia agora, aqui, já deixar ali, tá? E... Deixar engrossar. E também tem um outro segredo. Se vocês quiserem um pouquinho mais grosso, a gente pode fazer tipo uma salmoura. Coloca 30ml de água quente, tá? Com duas colheres de sal. Mas você não precisa colocar isso tudo. Você vai colocando aos poucos. Então, se você quiser engrossar um pouquinho mais isso aqui, é só você fazer o que eu te falei, tá? Então, os potes estão aqui. Eu vou fazer como experimento. Vou dar para o meu filho, vou dar para o meu sobrinho. Então, eu coloco no pote de coalho mesmo. Mas se eu for vender, eu vou botar nesses potinhos com tampa, tá? Então, tá aí pronta a nossa pasta. Que dá brilho a seco. Tá? Não precisa molhar. Quando você for colocar no potezinho, você tem que tirar esse excesso de espuma, tá, gente? É fácil fazer isso, ó. Muito fácil. Pego uma peneira. Porque eu não quero demorar muito no vídeo. E também está muito quente a água. E eu estou com medo de derreter o pote. Então, eu não vou... Só por isso, eu não vou colocar no pote para vocês. Mas, se der assim como eu fiz o teste do... Do veja... Veja não, né? Do multiuso. Eu faço para vocês, tá vendo? Então, ficou uma cor bonita. Agora... Olha só. Tá um cheiro gostoso de limão. Mas, eu vou colocar a essência que eu falei que eu gosto de alecrim. Mas, é opcional, tá, gente? Vocês coloquem... A essência que vocês quiserem. Eu coloco bem pouca. Só para não... Uma... Duas... Três... Eu gosto de alecrim. Para tudo. Como tempero. Então, eu coloquei, tá? Misturei. Vou deixar esfriar. E depois, eu vou colocar nos potinhos. Para poder... E deixar engrossar. E vou ver se depois eu mostro a vocês como é que ficou. Ok? Vou tirar a espuma. Só... É... Posso até ir até o carro do meu filho e mostrar. Mas, eu pego um tênis. Alguma coisa aqui. Que esteja... Suja. Já que limpa seco. É só você passar um pano. Pegar um pano seco. Passar no produto. Passar na sujeira que você quer tirar. E depois você pega um outro pano seco. E tira o resíduo dali. Foi assim que eu aprendi. E é assim que eu faço. Eu quero fazer um para limpar o sofá. Porque os pés aqui em casa. Eu coloco no sofá. Beleza. Então, a capa do sofá fica... Coloca hoje e amanhã está encardida. Coloca hoje e amanhã está encardida. Então, tem que estar com... Estoque de capa de sofá. Então, eu vou fazer esse teste. Tá, gente? Até já. Até daqui a pouco. Vou deixar esfriar. E vamos ver como é que vai ficar a textura. Como é que vai ficar direitinho. Se ficar... Muito líquido. Aí eu vou fazer salmoura. Vou fazer o teste com vocês. Tá bem? Então, até lá. Fiquem com Deus. Feliz Páscoa para vocês. Não esqueça que Páscoa não é morte. Páscoa é ressurreição de Cristo. Tá? Jesus ressuscitou. Por isso, aleluia, gente. Tá? Boa Páscoa para vocês. Um beijo bem grande. Olá, gente. Então, eu estou voltando com vocês. Com o resultado da pasta. E limpar seco. Eu já fiz um teste, já. Aqui no tênis que a minha filha faz caminhada. Que tá até velho. Que ele tava sujo. E eu passei. Vitória, eu vou precisar de você, meu amor. Vem aqui. Aí, eu passei. Agora eu vou passar no outro aqui. Pra que vocês possam ver. Tá vendo? Tá velho. Tá sujo. E eu vou passar aqui na pasta. Pronto, hein? Não, 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 não. Então, deixa lá. Então, olha aqui, ó. Porque eu tô sozinha. Oi. 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 Então, gente. Eu tô trazendo pra vocês o resultado da pasta. Limpar seco, tá? Ela ainda tá um pouquinho úmida. Mas eu vou fazer. Eu fiz já a limpeza aqui do tênis da minha filha. Aquela faixa caminhada. Tá velha até. Deu certo. Eu comecei a fazer esse aqui. Mas a minha câmera pufou. Mas, de qualquer forma, eu vou passar. Pra vocês verem. Passa um pano. Olha, gente. Limpa mesmo, tá? Graças a Deus. Deu um bom resultado. Tá? Então, vou passar do outro lado também. Tá. Tá. É você que tem que chegar, não, minha? Esse tênis tá velho. E ela faz caminhada. Então... Ó. Peço sujeira aqui. Tô realmente limpa, tá? Agora, a gente tem que fazer o teste no carro. Meu filho falou que vai fazer o teste no carro. No capô do carro. Pra ver se realmente fica bom. Então, aqui a gente pode comprovar. Não é mentira. Limpou. Limpou, tá, gente? Então, eu fico aqui com vocês. Com a pasta. Que limpa seco, tá? Que pega um pano ou uma esponja, como eu fiz. Passa. Com toda a pasta. Nenhuma pasta é totalmente endurecida. Então, ela fica assim, um pouquinho. Tá? Molezinha assim, ó. Pra você poder passar. Pegar. Imagina se você tivesse toda dura. Você ia ter que rasgar isso aqui, né? Então, por isso que não acontece isso. Você vai pegar, pega assim. Se não quiser uma esponja, pega um pano. Se quiser um pano, pega um bombril. Se não for estragar. E depois, ó. Tá vendo? Tá, gente? Então, graças a Deus deu certo. Um beijo bem grande pra vocês. Feliz Páscoa. Tchau. Tchau.